Fala pessoal, beleza? Rodrigo Bastos do canal Olha que Faz Tutoriais Acabei de formatar esse computador, sistema Windows 11 É um notebook da ASUS Fizemos um upgrade de SSD NVMe Ficou muito top, ficou rápido E eu sempre gosto de aproveitar o máximo de desempenho de um notebook Seja ele qual for, a gente sempre tenta escolher a melhor opção E eu vou dar uma dica para vocês sobre isso E é bem rápido, bem simples de fazer Você pode fazer isso agora no seu computador Para ver se está ativado ou não a função Vamos lá Você vai clicar aqui em iniciar E pesquisar por energia E pode colocar na opção Escolha um plano de energia Esse notebook aqui veio por padrão A opção equilibrado recomendável Você pode manter ele? Pode Porém você não está utilizando o desempenho máximo do seu computador Ele está reduzindo o consumo de energia de hardware Ok? Então você pode fazer o seguinte Se não tiver aqui a opção Escolha um plano Você vai clicar aqui Criar um plano de energia Você pode selecionar alto desempenho E escrever o nome do seu plano E escrever o nome do seu plano Pode ser o mesmo E aí você clica em avançar Aqui você pode escolher Se você quer que ele nunca desliga Você seleciona Você pode colocar para ele desligar apenas o vídeo Em 10 minutos Ou em 15 minutos Se estiver na bateria ou conectado No alto desempenho Ele nunca vai desligar Você clica em criar E pronto Você vê que o brilho da tela Ficou até melhor agora Então você está agora usando O desempenho máximo do notebook Veja se o teu tem essa opção Faça o teste Se você falar Ah não gostei Aí você volte aqui no mesmo plano E volte para equilibrado Ok? Essa é uma dica Que eu sempre gosto de trazer aqui no canal Porque é um canal de conteúdo Sobre tecnologia Dicas de Windows Dicas Android Se inscreva aqui no canal Olha que faço tutoriais E até a próxima Ui!